E aí pessoal, sou o Edno Fernando Capi com mais um vídeo para o canal dando continuidade aqui na nossa série do FIFA 18 Aqui o nosso modo carreira na última partida, deixa eu ver aqui que faz tempo, caraca Agora deixa eu ver, na última partida a gente venceu e goleou o Stoke City fora de casa E galera, como vocês estão vendo aí né, acabou a janela de transferências E eu vou mostrar alguns jogadores que a gente conseguiu aqui Deixa eu ver se aparece né galera, deixa eu ver por aqui Jogadores que vão integrar nosso elenco no ano que vem, cara Esse Badelji, que ele é meio campo e volante Vai vir da Fiorentina O Hobbit, aí que vai, que ele é meio campo Né, ele faz ali o meio atacante, ele é do Hamburger O Fernando Torres, cara, pois é, a gente conseguiu o Fernando Torres aí né Já tá bem velho, mas Vamos ver aí né, se o cara, ele baixou até um pouco o salário dele ali Pra gente contratar ele, vai vir de graça, a gente só vai pagar o salário dele E o Manu Garcia, aí mais um cara experiente, que ele é volante meio campo Beleza, agora deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês os jogadores que chegaram já, cara Olha só o tanto de, olha quantas tentativas eu fiz hein galera E nenhum daqueles deu certo Aqui ó galera, teve alguns cara, que chegou já Ó, até agora os que já chegaram no nosso elenco galera Jordana Yuv, Evandro Que atacante, Paulo Henrique Ganso, meio campo O Lo Celso, meio campo, ótimo jogador aí como vocês viram Busquets, volante Cocurela, lateral esquerdo Vitinho, meio campo, ponta esquerda, ponta direita É um baita de um jogador também, vai ser Renato Augusto né, meio campo O zagueiro aí, o Nunes Que esse zagueiro, por mais que ele seja fraco galera Mas a gente pagou bem pouco nele Foi um milhão, um milhão e quinhentos por aí, sabe Então foi um valor bem abaixo mesmo que a gente pagou nele aí E como ele é Tipo, ele é jovem né cara É uma jovem promessa aí Ele ainda tá 70, mas tem só 21 anos Jogador pro futuro né Contratamos também o Vela cara Pois é, o Vela é um baita de um jogador Não sei se vocês sabem aí Mas o Carilho vai sair no final desse campeonato Porque ele é só emprestado Então ele vai sair Contratei o Juan Fran Também né, 33 anos aí Mas a gente não vai pagar nada por ele Somente o salário Ele tem um over de 82 Contratamos o goleiro do Athletic Bilbao Cara, não sei se esse cara é bom ou não é Mas também vai chegar porque o nosso goleiro titular É só emprestado também E no final do ano ele vai embora E é esses jogadores galera Então que a gente conseguiu contratar aí Eu particularmente odiei essa nova forma aí de contratações Muito ruim Você vai oferecer um salário pro cara Você tem que deduzir mais ou menos A força dele E quanto mais ou menos que ele ganha Porque se você oferecer um salário e for muito abaixo Os cara encerra a negociação já E acabou Então bem chato cara Eu acho que a EA no FIFA 19 Podia arrumar isso aí e voltar como era antes Ali no melhor jogador do mês é anunciado Eu não sei que jogador é aquele ali galera Mas como vocês viram é jogador do nosso time Não sei mesmo quem que é Mas que bom né E agora então a gente vai ter um jogo contra o Chelsea Cara, na Premier League O Chelsea que como vocês podem ver aqui É o segundo colocado Tá 7 pontos atrás da gente galera Podemos abrir aí 10 pontos Dependendo se o West Brom Perder né E a gente vencer Ainda bem jogamos em casa contra o Chelsea Precisamos da vitória Imagina o Atfor cara 10 pontos na frente Vai ser muito bom né Ainda não deu pra me arrumar todas as camisetas dos cara Mas algumas eu já consegui já né Então ó Nosso time é particularmente isso aí mesmo cara Ixi, ó O sucesso tá cansado Tem que colocar o Ambarabá E aqui cara Eu vou colocar O Richardson, será? Não Eu vou colocar o Jordana Juve É, vou colocar ele mesmo Lateral aqui Esse dia de dia Eu já não tô gostando do cara também Mas é isso aí Deixa eu ver aqui então Eu vou puxar Deixa eu ver Eu vou puxar o Vitinho Será? É, vou puxar o Vitinho E o Zarate cara Eu acho Vou puxar esses dois aí pro nosso time então Pra partida né Deixa eu ver Deixa eu ver De volante cara Eu vou Vou puxar o Busquete sim cara É que o volante nunca entra no jogo né cara Muito difícil Mas eu vou puxar ele que Se caso acontecer aí né Ó aqui ó Lendário Cês vê ali né E então Se caso acontecer da gente Tá vencendo E for um jogo tipo contra o United Que a gente venceu por 3x0 Tranquilo Aí dá pra colocar o Busquete Pra gente ver Mais ou menos aí Como ele é né Ó o Gray Nosso artilheiro né cara Nem vi se ele se tornou o artilheiro do campeonato agora ou não Os dois melhores times do campeonato ficam frente a frente Tudo isso ao vivo daqui a pouquinho Olha cara Muito bacana esse aquecimento hein Cê tá doido cara Nessa parte aí E aí foi massa cara Os caras capricharam mesmo Legal demais transmitir as emoções da Premier League pra vocês Expectativa de bom jogo hoje cara Vamos lá pro jogo né cara Sem enrolação e Bola rolando E assim vai jogar o time anfitrião Renato Augusto já tá jogando já ó Renato Augusto eu não me engano é a estreia dele cara 5-1 ofensivo O único atacante de ofício Tem que cair pelos dois lados Pra receber a bola Opa E tá aí a escalação do Chelsea pra você Vamos ver também se o Renato Augusto vai Vai compensar o dinheiro galera Porque A gente pagou se eu não me engano 16 milhões caro no Renato Augusto Pra gente ter ele já Porque o contrato dele lá era longo galera Então Precisamos comprar o cara aí Foi caro mas é um investimento que eu acho que vale a pena Vai Vamos o Grey Ganhar o Davi Luiz aí cara Davi Luiz é fraco Eu particularmente não gosto Davi Luiz Sério Acho ele aqueles jogadores mentirosos sabe cara Que parece que é bom mas não é Mas né Essa é uma opinião minha Nossa Nossa que legal Olha o caralho Nossa Jelei que ele ia dar pênalti Olha o cara não passou velho Paulo Henrique Ganso Tá bom Tá bom Tá bom Ganso que foi uma baita de uma contratação nossa hein galera A gente trocou ele sei lá por quem cara Nem lembro agora Tá lá E esse primeiro golzinho tava maduro Caio Eles tão bem demais em campo Tiagão é continuar indo pra cima pra aumentar a vantagem Aí sim Aí sim E que azar hein Caio Ribeiro Aquele desvio É verdade Tiagão ele tava no lugar errado na hora errada Vai chegando bonito Vai de cabeça seguida Os caras deram Gol contra cara Como assim Eu odeio isso galera Sério Nossa que golossa Mal fizemos pra gente tomar gol Olha De primeira velho Morato Morato que cairia bem Nosso ataque ali pra ser reserva do gol Opa Jan Mart Renato Augusto Tá sem marcação e ele vai avançando Ganso E a bola sai pela linha de fundo Escanteio marcado Cobrança pra Escanteio Na mão do goleiro Must בא Pega os caras aí Correia Você não ganhou nenhuma até agora Correia Já deu A rarquota é boa Ah, o Gans passou do outro lado! O que é isso que o Gans foi batido na mão do goleiro? O que é isso? Esses explosamentos só na mão do goleiro? Olha a jogadinha que os caras estão fazendo, eles estão indo até o canto ali, chegando na pequena área para tocar para o outro só e mandar para o gol. Vamo Gray, vamo! Boa Gray! Ah, Gray! O Gans está ganhando uma hoje, velho! Boa! Não foi boa! É, cara, hoje é aqueles dias que não é o dia do Gray, velho! Estão jogando nada hoje, infelizmente a gente não está podendo contar com sucesso hoje, né? Ai, 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 ai! Olha a chance para passar a frente! Vai para fora! Mas o... o Jordano aí, o que entrou no lugar dele, cara, tá bem! Entrou no lugar de sucesso, né? Tanto que deram o gol pra ele mesmo, velho! Tanto que deram o gol pra ele mesmo, velho! Tanto que... Tanto que, ó... Aqui, ó, vamos ver! É, deram o gol pra ele sim, galera! Então, ó, o Jordano e o Juve até gol fez, cara, tá bem pra caramba no jogo! Tá aí a saída de bola do Chelsea! Começa o segundo tempo! Pereira! Eita, velho! Olha o Chelsea! Aproveitando a liberdade pelo lado do campo! Pega, Pereira! Dividida e a bola tá solta! Pega, Pereira! Pereira, pega! Olha! Renato Augusto! Olha! Troca de passos envolvente! Vai para ela, vai para ela! Nossa! Cruzou em direção ao Ganso! Marcos Alonso! Boa, tia! Janmaat! Pereira! Vai pintar ataque perigoso! Vai pintar ataque perigoso! Ah, cara! O adversário tava ligado pra interceptar o passe! Ô, Renato Augusto! Tá de sacanagem, velho! Boa! 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 Não, velho! Não era ali o passe! Não era, cara! Vamos ver o que dá pra fazer aqui, cara! Vou colocar... Será que o Zarate, velho? Não, o Pinaranda, velho! Vou colocar o Pinaranda aqui, ó! No lugar do Ambarabá! Que ele não tá bem hoje, cara! Eu devia ter colocado o Dene no banco hoje, né? No lugar do... No lugar do Zarate, né? Vai pintando uma boa jogada por aqui! Pega, pega! Pô, Pereira! Quem é que segura? Ah, é! Nossa, cara! Ah, velho! Os dois saíram da bola, cara! Raza! Raza! Quarta marcada! E é muito perigosa! Aí o jogador vai entrando em campo e parece animado pra tirar um empate do placar! É, tem Raza! E ela vai sem perigo nenhum! Cobrança de falta, desperdiçado! O goleirão agradece, Caio! Pegou mal e jogou longe! Pra fazer isso, seria melhor não ter tentado uma cobrança direta! Hum! Treinante da frente! E a chance de serão! A joia de distância! Jordan Ayew! O passe não chegou ao destino! Bom corte! A defesa do Chelsea é bem sólida, né, galera? Os caras... São bons mesmo, velho! Louses! A chegada foi firme, mas ele continua em pé! Olha o Willian, partido com a bola! Desarme na bola, perto da linha lateral! Restam 20 minutos de futebol por aqui! Bom, Pereira, vamos! Ah, não tava mesmo! Não tava! Foi por pouco, mas o companheiro tava tentado... Coloca o Charleston no jogo! Professor Caio Ribeiro! Era o caso mesmo de tirar o cara de campo? Pelo ganhimento! Ele tava muito bem no jogo! Mas ele pode ter sentido alguma coisa! Ou até ter cansado mesmo! A bola passada por lá! Paulo Henrique Ganso! Rê! Ele não tá o busco, cara! Tá bom! cara eu vou mandar mais alguém pra dar tempo né da gente aí tentar alguma coisa no jogo cara eu vou tirar o ganso vou tirar o ganso e vou colocar o Vitinho só que a gente precisava ganhar mas já que a gente está empatando tem que ter esse post bom ter perdido o jogo tá perdendo o jogo empatado apesar de toda essa pressão e vem mudança por aí no Chelsea o Andréas Christensen o Caio tá todo mundo falando sobre a oferta astronômica que fizeram pro clube pois é Thiago mas por enquanto é só um boato da mídia mentira galera não foi oferta astronômica não cara ofereceram pra gente ali naquele aquele jogador ali um milhão e um milhão e quinhentos alguma coisa daí eu fui lá e nem fui eu que negociei eu pedi pro o cara da comissão técnica ir lá e pedir dois milhões pra eles meu Deus cara pelo amor de Deus velho chegou a marcação firme com rasta com vontade com vontade eita eita falta ninguém viu as medidas nos últimos minutos Pereira Tá um monstro passando a bola hoje, não erra Olha o que não anda Nossa, vermelho, cara, vermelho Ah, não, cara, ia sair de frente pro gol, cara Era foto pra vermelho, velho Ah, não acredito, velho Ah, não acredito que eu não ia fazer perder esse gol Era a chance de conquistar a torcida já, cara Fazer o gol da vitória E se alguém faz o gol nesse jogo agora, cara A essa altura do campeonato, velho Ah, é você então É você então, filho É esse canteio Já pensou se sai um gol agora? Bateu curto, vem jogada ensaiada Ah, não Ah, não Não dá tempo de mais nada Tem que ter ganhado, cara Tinha que ter ganhado esse jogo Vamos, uma musiquinha legal Tanamamamamamamamamamamamamam Tanamamamamamamamamamamamamamamamam Renato Augusto, ó Melhor em campo, cara Mas, podia ter feito o gol, né Cadê o Westbro? Empatou, menos mal então, cara Continuamos tudo igual Continuamos 7 pontos Na frente Vamos ver o que tem aqui Tudo relatório mensal A gente já vai ver Esses relatórios mensais Já já Foi tudo jogador que eu pedi para os caras Olhar para nós 69 ruim 72 Olha o Xará Queria contratar esse cara 77 Olha o Dátulo Está barato o Dátulo Esse aqui eu acho que provavelmente É que agora não dá Ele acabou de chegar O Xará também Esse aqui eu não quero Esse aqui eu quero Crisla Crisla Não quero mais Nossa Esse cara eu quase contratei Aquele carinha ali Ia dar uma mancada Mesmo em galera Então eu vou deixar Esses caras aqui Deixa eu ver Esse aqui vem também Olha cara Contrato acaba em 5 meses Vamos tentar contratar ele Será velho É que eu não sei se eu vou conseguir Vender aquele De AGD Sei lá o nome do cara Mas vamos dar uma avançada Aqui no tempo Opa Evolução do jogador Vou tirar o Evandro Daqui eu acho Colocar o Penaranda Uma tira de primeira Deixa eu ver O Ambarabá também Cara Será Ah dá para tirar ele Sem colocar O sucesso Velho Colocar o sucesso Para o cara Cada vez jogar mais O Grey Velho O Grey É tirar o Grey Aqui também Deixa eu ver Quem que eu coloco Tem esse Piazão Aqui Que vai ser bom De bola Mas ele já é bom Aqui né Então eu vou colocar O Vitinho Cara Cenários de ataque É Esses jogadores Aí então Ó Sucesso Já Daqui a pouco Já Alcança Ali C77 Mas é isso aí Então galera Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe seu like Se ainda não é inscrito No canal Se inscreva Curta a página No Facebook Que vai estar Aí na descrição Do vídeo Compartilhe o vídeo Com seus amigos A gente vai aceitar Propostas dos caras Aqui Dois milhões E pouco Já era Já aceitamos Falou Tchau 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 Obrigado.